Olá pessoal, tudo bem? Tem outro vídeo aqui interessante. Toda semana eu falo que o vídeo é interessante, mas é. Esse caso é muito legal pelo seguinte. A pessoa é fumante, é diabético e a gente nota que no diabético ele tem perda de implante, tem perda óssea, tem perda de dente, porque as bactérias atacam com muito mais facilidade no diabético. Esse é o problema, ele tem mais propensão à infecção. Vocês podem ver que na fixa dele inferior, aquele molar logo vai ter problema, mas normal, não é aí a nossa questão. A questão é a seguinte, nós fizemos esse trabalho superior, que é uma overdenture sobre dois implantes, é uma PPR, que é prótese parcial removível, presa sobre dois atachamabola, em que eu usei os dentes naturais dele também como apoio. Aí essa prótese fica excelente, fica coisa assim que o paciente não quer outra coisa e também não quer outro dentista. É você que consegue arrumar o trabalho que você fez. Você vive com o paciente. Eu lembro que às vezes tinha dentista que falava, ah, não gosto de fazer serviço complicado não, senão a gente casa com o paciente. Mas se você gosta do que você faz, é um prazer casar com o paciente. Sempre você tem um amigo ali do seu lado, você não vai morrer sozinho. Bom, vamos ao caso. Qual que é o problema? Essa prótese foi feita há sete anos atrás e esse canino que vocês estão vendo aí do lado do implante, quebrou. Quebrou o ângulo distal. Estava com a bifração também na cervical, vestibular. E o principal, o nicho de onde essa prótese apoiava, que era na lingual, também tinha quebrado. Eu tenho que restaurar esse canino. Agora, imagina vocês restaurar esse canino, como é que eu encaixo essa prótese depois ali? Vai tempo, vai dias para você encaixar essa prótese e ela não vai ficar boa. E ela não vai encaixar com perfeição. Isso é o que se diz no jargão com muita gente. É o verdadeiro pepino se você não conseguir recuperar esse dente para essa prótese ficar bem adaptada, porque ele tem bruxismo também. E se ela ficar um pouquinho alterada, vai destruir todo o nosso trabalho que foi feito há sete anos atrás. Então, todo cuidado é pouco para estar se restaurando esse dente, mas vou mostrar para vocês uma maneira que vocês vão achar brincadeira. Aí depois vocês vão falar, não, é muito fácil. É desse jeito que eu vou fazer quando eu tiver uma prótese removível para se recuperar do dente, em que esse dente é apoio dela. Vamos ao caso. Vejam aí a radiografia. Aí está o dente como era quando eu fiz há sete anos atrás. Olha lá. Agora, como ele chegou? Olha o nicho na prótese. Olha lá aqui no canino. Vou colocar a prótese novamente. Vejam lá. Ele abotoa nos dois, atacha uma bola. Tem um lá que precisa trocar a borrachinha. Na hora que eu ponho a prótese, olha o vão que tem entre a prótese e o dente. Olha lá. Aquilo entra alimento, enrosca a língua, machuca a língua. É um transtorno para o paciente. Olha o ângulo quebrado na distal. Vejam lá. Olha lá. Aí eu isolo a prótese com cera utilidade. Olha o segredo. Isolo ela com cera utilidade e ela vai servir de molde para eu restaurar o dente. Simples. Agora ficou fácil. Muito fácil. Passa o manteiga de cacau também em cima daquele encerramento e voa com broca. Sem anestesia, hein? Se girar embaixo a rotação não dói. Você vai tirando aquela cara e sem doer. O que faz doer é apertar a broca contra o dente. Aí gera calor. E calor dói sempre. Olha lá. Tudo sem anestesia. Olha. Retirando a cara e a própria broca de alta rotação passa muito de leve no esmalte com delicadeza. Delicadeza tem que fazer parte da mão do dentista. Você nunca vê um pintor com mão pesada. Ele tem a mão super leve. Então os artistas de maneira geral é assim. Vamos lá. Um leve escariazinha no esmalte. Ataque ácido. 30 segundos no esmalte. De 8 a 10 segundos na dentina. Vejam lá. Lava bem. Auxiliar sempre aí ajudando a gente, hein moçada? Auxiliar, ó. É algo importantíssimo. Quero falar um pouco a respeito de auxiliar pra vocês. Seco com o próprio sugador. Não totalmente, hein? Passa o agente de união. Espalho no dente. Muitas vezes passa outra camada sem polimerizar a primeira. Polimeriza. Três segundos, ó. 2001, 2002, 2003. 2001, 2002, 2003. Tá vendo? Não precisa ficar com o relógio olhando. Só contar. Leva lá em posição. Com o explorador. Eu tô levando a resina dual em posição. Olha lá. No ângulo. Vejam lá. Tudo com o explorador, ó. O explorador é a ferramenta mais fácil de se levar à resina fluida. Olha lá. Na cervical também. Olha lá. Espalha. Tá vendo? Porque ela tem uma tensão superficial maior no dente que na ponta do explorador. Olha lá. E voe completo lá. Pode deixar excesso. Não tem problema, não. O nosso molde é a própria PPR dele. Olha aí, ó. Olha que fácil. Olha que gostoso de fazer. Olha lá. Olha que facilidade. Pixi. Olha. Leva em posição. Olha aí, ó. Me dá prazer mostrar isso pra vocês. Foto por Meriza. Três segundos. Olha lá. Três segundos na cervical. De novo. E assim vai intercalando. Três segundos aqui, três segundos ali. Agora eu vou com a resina híbrida. Ela tem mais carga e é mais dura. E tem a cor necessária. É o que a gente precisa, né? Olha lá. Vou ali na incisal. Vou no ângulo distal. Olha lá. Tô dando uma escultura ali no ângulo distal. Vou retirar o excesso que tá por cima da prótese, hein? Se não eu não arrancar a prótese, eu arranco um pedaço da restauração também, viu? Olha lá. Aí, dando acabamento já na cervical. Isso aí depois de polimerizado, fica parecendo mesmo o borde cervical do dente. O colo do dente, né? Ó, três segundos. É uma pré-polimerizada. Né? Aí. Reza um pouquinho que é bom, hein? Olha lá. Vamos tirar. Opa. Vamos. Opa. Aí. Vamos lá. Tem que sair. Ela sai paralela entre todos os dentes, viu? Olha lá. Olha que legal. Tá vendo? A gente sabe que aquilo tá adaptando bem. Agora eu vou dar o acabamento no dente. Né? Eu não vou mexer na onde? São Paulo. Olha o nicho lá na lingual. Olha lá pra vocês verem. Olha lá. Agora sim, eu polimerizo de verdade, viu? São 20, 30 segundos até em cada face. Aí sim. A pré-polimerizada é importantíssima pra gente controlar a contração da resina. Olha lá. Eu dou um acabamento com broca de granulação fina e depois vou lá na cervical, que lá tem muito excesso, viu? Olha lá. Vou tirar. Eu não gosto de usar água porque eu vou girando bastante em baixa rotação ou alta rotação. Tá vendo? A peça de alta rotação. Tô vendo se tem excesso na cervical. Não pode ter excesso, né? Porque a pessoa sente na unha o mesmo fio dental. Olha lá. Ali deu uma falhazinha na distal, mas aquilo eu corrigi na sessão seguinte. Vamos lá. O importante é mostrar como ela se encaixou, né? Nessa sessão aqui, né? Aí dá uma escovada no dente. Embaixo, em baixíssima rotação. Não é pra ele ficar lá. Com naturalidade. O dente tem que ficar com naturalidade sempre. O bonito é o natural, né? Aí, ó. Vou, levo a próxima posição. Agora fica gostoso, ó. Vixi. Olha que coisa boa. Aperta, ela encaixa nos atachos de uma bola. Olha lá. Não tem mais aquele bordo. Ele passa a língua lá. Aquilo tá lisinho. Não retém mais alimento. Aí, ó. E o nosso paciente, que hoje tá com 73 anos, ficou mais bonito. Aí, ó o sorriso dele. Isso aí, meu amigo. Um abraço. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por estar nos seguindo, por estar dando apoio pra gente. Quero que vocês se inscrevam no YouTube, pra gente estar conversando através do YouTube. E se eu sigam no Instagram. Fiquem com Deus. Um abraço. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.